Música Grandes nomes da psicologia Música Jean Piaget Nascido em Nechater, Suíça, Jean Piaget cresceu com um interesse insaciável pelo mundo natural tendo escrito o seu primeiro artigo científico aos 11 anos de idade Estudou ciências naturais e concluiu o doutorado na Universidade de Nechater aos 22 anos de idade Interessado em psicanálise, foi para a França, onde desenvolveu suas teorias de epistemologia genética Em 1921, tornou-se diretor do Instituto Jean Jacques Rousseau, em Genebra Casou-se com Valentin Chatenet, com quem teve os três filhos Que foram, por diversas vezes, objeto das suas observações sobre o desenvolvimento cognitivo Em 1955, fundou o Centro Internacional de Epistemologia Genética Que dirigiu até a sua morte em 1980 Recebeu vários prêmios de diplomas honorários em todo o mundo É também considerado um dos grandes nomes da área da pedagogia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL